Galera, hoje aqui a gente tá na praia Bora Bora, que é onde que a gente tá mesmo? Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros. É... e bora lá. Ah, então bora Bora. É melhor Bora Bora do que Bora lá. É melhor tá, bora Bora. É melhor tá, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. O que é isso? O que é pra gente fazer? A onda, a minha ondinha. Agora eu vou se tornar grande. Galera, eu já comi o osso, hoje eu vou comer osso com o meu pai. Bora, bora. Vamos, galerinha, dá o like pra ele conseguir comer o meu osso. Parece que é menor, ó. Não gostou, mas conseguiu comer, dá o like aí, né? Galera, essas aqui são osso. Fechou, colocou aquele dedo. Vamos lá. Vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Galera, a gente faz o Sonic. Tchau. 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 Tchau.